Um assalto foi registrado na noite dessa segunda-feira em Traslagoas. Por volta das 20 horas, uma mulher que trafegava pela NOB, antiga Novo Oeste do Brasil, foi rendida por uma dupla que estava em uma moto de cor preta. O garupa anunciou o assalto e puxou com força a bolsa da mulher. Por pouco, ela não sofreu uma queda e se lesionou. A dupla pegou a bolsa da mulher e fugiu. A mulher conseguiu pedir por socorro e avisou a polícia militar das vestes e características dos autores. Segundo a vítima, a dupla teria fugido em uma moto de cor preta na Custódio Andrios, sentido Novo Oeste. A polícia militar fez uma operação para tentar identificar e prender essa dupla. Mas, infelizmente, ninguém foi preso. Agora, a terceira delegacia de polícia civil trabalha na tentativa de identificar os dois e levá-los à justiça para que eles respondam pelo crime praticado.